Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a luta principal do UFC Fight Night, que acontece no próximo sábado, onde teremos um duelo de pesos pesados, onde Derek Lewis enfrenta Sergey Spivak. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você é amante de lutas como a gente, deixe aqui sua inscrição, acione o sininho das notificações e acompanhe aqui, fique por dentro de tudo. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Derek Lewis contra Sergey Spivak. A luta que encabeça o UFC Fight Night do próximo sábado, onde teremos ali um duelo de gerações. O Derek Lewis com 37 anos vai receber o Sergey Spivak com apenas 27, 10 anos de diferença aí. E aí, o que a gente espera dessa luta? Qual é a minha análise e meu palpite para essa luta? A gente tem ali, na verdade, um confronto de estilos, pois a gente tem o Derek Lewis, aquele peso pesado clássico, um trocador, aquele trocador de bar, onde ele se garante muito numa mão pesada, um cara muito, como eu falei, estático, não se movimenta muito, ele precisa da aproximação do seu adversário para encaixar uma bomba, tem uma mão muito pesada, a gente sabe disso, já tem grandes nocautes na carreira, já teve grandes reviravoltas nas suas lutas, nocauteando assim, no finalzinho, né? Então, assim, ele tem sempre esse perigo na manga, sempre tem essa carta que ele pode, em qualquer momento, surpreender. Porém, do outro lado, ele tem o Sergey Spivak, mais novo, um cara um pouco mais alto que o Derek Lewis, apesar de ter uma envergadura menor, mas assim, é um menino que tem a sua ferramenta principal, a sua força, num outro setor que é o grappling. Apesar de vir trocando também, tem uma trocação direitinha ali, consegue bater linha, tem uma envergadura boa, mas assim, o seu carro forte é a luta agarrada. E eu acho que vai, nessa luta, ele vai trazer, eu acho que ele não vai se arriscar com o Derek Lewis. Eu acho até que ele pode ali tentar fazer uma trocação para trabalhar a distância ali, mas eu acredito que o objetivo principal do Sergey seja linchar ele na grade e botar para o chão. E no chão, aí a história é outra. Eu acho que o Sergey tem muito mais nível do que o Derek Lewis, ao contrário, eu acho que o Derek Lewis, com as costas no chão ali, vira praticamente aquela tartaruga emborcada, não é? Ele fica ali tentando se finalizar, tentando apenas dar upa ao quadril morto, não tem trabalho ali de quadril. Ele vai tentar dar upa de qualquer jeito, se defender de qualquer jeito. E o Sergey Spivak tem um jogo muito justo ali no chão. Ele consegue progredir para a montada, catar gatame, consegue pegar as costas. E eu acho que se ele conseguir levar essa luta para o chão, tem grande chance de finalizar o Derek Lewis. E além do gás, o Derek Lewis é aquele atleta que tem um primeiro round muito forte. Geralmente ele vai para cima no primeiro round. Ele gosta até de fazer aquela brincadeira de vir de joelhada, voadora. Ele vem para cima se jogando com tudo. Ele consegue fazer, pegar às vezes até de surpresa o adversário. Mas assim, primeiro round lá em cima, apesar... E o segundo round com uma decadência muito grande. O Spivak tem um gás maior do que o Derek Lewis, até por ser mais novo, né? Então ele traz muitas vantagens. Então aqui já vou deixar o meu favoritismo. Eu acho que o Sergei Spivak é favorito para essa luta. Eu acho que ele pode tomar o lugar ali do ranking. Hoje o Derek Lewis está em sétimo do ranking. O Sergei Spivak está em décimo segundo. Então assim, eu acho que ele pode ali roubar esse ranking, esse lugar do Derek Lewis. Então aqui, o meu palpite, a minha aposta, a merenda das crianças vai para uma finalização do Sergei Spivak. E você, qual é o seu palpite para a luta principal do UFC Fight Night que acontece no próximo sábado? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui a sua opinião, seu palpite, ok? Já agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Peço novamente, se você não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, deixe aqui o seu like, fortaleça aqui, que ajuda muito. Como eu sempre falo, para vocês talvez não valem nada. É muito fácil vocês apertarem um segundinho aí, mas para a gente vale muito, ok? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os...